Música 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 Agora aqui pode ser uma trateira, encontrar a cabeça do charme, uma passagem, uma passagem que está seguida trazada na passagem, e aí já avistou, aqui já avistou, está uma soma, uma ser atendida. Aqui eu espero que já tiraram aqui os 30% dos livros do charme, e agora aqui, carmação é 29 agora, carma, se não se aplicar, para a carma ganhar a ronda. Pesca, isso, tem que ser aí, carma, e agora aqui, pesca, aplicar, 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 está conseguido aqui, trazendo a pesca, vamos ver como é que vai fazer, e vai fazer que já é uma das minhas margem de carma, então tem que ser, carma parece que está, uma das minhas margem de carma. Agora aqui, vou fazer o meu banheiro, e o que vou tirar aqui, para workshop, e então já avistou, vou pintar aadia, e agora, aqui pesca, para explorar, aqui eu vou fazer o meu banheiro, do volqueiro. E agora aqui eu te capisco um processo, então vamos fazer um jogo de santo em trovação, de santo em trovação, de santo em trovação, e aqui eu te capisco um processo, e aqui eu vou fazer um pulso, um pulso 7, então vamos fazer um pulso para o peço, normalmente um pulso em morso, e aqui eu já vou fazer um terminal, um pulso, um tub, agasta e aí está, um pulso não vai agotar para o peço, eu consigo, aqui, um pulso para o peço, a volta, cinco vezes e aqui, puxar, não, puxar me a imagem, eu vou ka passar por criança, e aqui vai97, e aqui vai ficar andando e aqui vai ficar andando, não consegue ainda, e a marchar, normalmente um ficha perde, e aí está o ficha do karma a pagar, a pagar caro, e a morrer, seis dois, a duas bombas peça, duas suas vitórias, será que vai conseguir fazer tudo para, e aí, tu está, um mobile, é como falar o jeito, será que para ti, o que tem que ter visto, as duas bombas, e se faz, vamos ter uma, dois dias, aqui, vamos ter viva para a festa, já na imagem, já se for, karma, já se for, deixe-se fazer aqui uma boa troca, e a festa, a conselho aqui, e a finalizar aqui, por oito coisas aqui, no jogo.